Sou vaqueiro, sou do mato Eu sou vaqueiro, apaixonado Eu sou maduro e só sei correr atrás de gado Não troco meu sertão pela cidade grande Não troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Só quero uma vaqueirinha linda do meu lado Eu sou vaqueiro, apaixonado Eu sou vaqueiro e só sei correr atrás de gado Não troco meu sertão pela cidade grande Não troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Só quero uma vaqueirinha linda do meu lado Sou vaqueiro, sou do mato Minha praia é meu sertão Me criei no meio do gado O meu terno é o meu ribão Sou vaqueiro, sou do mato Minha praia é o meu sertão Me criei no meio do gado O meu terno é o meu ribão Eu sou vaqueiro, apaixonado Eu sou maduro e só sei correr atrás de gado Não troco meu sertão pela cidade grande Não troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Só quero uma vaqueirinha linda do meu lado Eu sou vaqueiro, apaixonado Eu sou maduro e só sei correr atrás de gado Não troco meu sertão pela cidade grande Não troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Só quero uma vaqueirinha linda do meu lado Eu sou vaqueiro, sou do mato Minha praia é meu sertão Me criei no meio do gado O meu terno é o meu ribão Sou vaqueiro, sou do mato Minha praia é o meu sertão Me criei no meio do gado O meu terno é o meu ribão Júnior Viana Ele foi morar O vaqueiro, o bolo e porra Vou fazer um que você quer Vai Vai, 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 vai Obrigado, meu amigo Ivan Obrigado, Viana Palmas pro Eva Moraes Palmas pro Júnior Viana